O que é o meu Fibossete? Oh, Ziba, sim? É, já tô com a renda dessa semana. Obrigado. E como é que foram as vendas? Superaram as nossas expectativas. O senhor realmente é abençoado. Obrigado. Ziba. É, eu, eu lembro de uma vez ter visto você em Lodebar. O que você foi fazer lá? É, eu acho que o senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu nunca estive em Lodebar. Engraçado. Tinha certeza que era você. Deve ter sido alguém parecido, então... Com licença. Senhor, desculpa. É que estou retornando para a GBA e volta em um mês. O senhor precisa de alguma coisa? Não. Pode ir. Com licença. Fibossete. É, Davi, Davi, será que eu poderia falar com o senhor um instante? Perdão, mas agora eu não posso. Eu tenho um assunto importante para resolver. Depois eu te chamo. Claro, claro. Davi? O que você está fazendo aqui? Minha mãe? O artoféu está? Está sim. Por favor, entre. Davi. Damaris, vai para dentro. Vou chamar a minha neta. Vou chamar a minha neta. Bolar, vai para dentro. Tirou e vai para dentro. Me Storeas. Olha ok Costco. Vamos aoPlante! Euさ塊. Como você está? Como você acha? Só de pensar o que eu fiz com o meu marido, e que agora eu não posso mais pedir perdão. Vem cá. Vem cá. Eu acho melhor nós não nos vermos mais. As pessoas podem falar... Eu vou me casar com você. Assim nós resolvemos essa situação. Me casar com você? Não, não. De jeito nenhum. Não vou fazer isso com o dia. Ô, Baxeba. Ninguém precisa saber que esse filho não é dele. Mas eu sei. Eu não quero que meu filho cresça sem um pai. Não foi você que disse que o que aconteceu entre nós foi um erro? E não foi? E você vai se casar com o maior erro da sua vida? É isso? Eu já disse. Eu não vou deixar meu filho crescer sem um pai. Não foi isso que eu te perguntei. Arruma as suas coisas. Você vai pro palácio hoje ainda. Eu não quero que demek. Eu não te perguntei. Isso kínica não vai durch, masByco Obrigado.